Fala galera, meu segundo vlog do canal e tô treinando aqui com meus amigos da Arca Então gente, a Arca é um galpão fechado, dá pra perceber que tem uns barulhos bem altos Eu gosto bastante de alguns obstáculos, eu gosto do corrimão descido, gosto do corrimão descido Porque ele é baixinho, também gosto do caixote de extensão, gosto da mini hand porque ela é bem baixinha Daí tu pode aprender várias manobras novas, daí você não vai ter tanto medo, né? Ô Toco, pode fumar maminha Entendeu? Pode fumar maminha Tô eu aqui agora de novo no canal, tá ligado aí, salve galera Qual que tu vai fazer? Alepso Ali no caixote da... Está cheio Maraca, apreço Pô, de prima Foi fácil Pô, ela mandou de prima Deu uma escapada ali Mas, pô, encaixou bem Zéu, hein? Encaixou bem Zéu, hein? Se é mais um Aí, falta o gás, né? Cara, a pista escorrega bastante Quem já foi de andar em pista de madeira sabe que madeira em geral escorrega Então, se você não consegue pegar pressão na hora do drop, na hora que sai da manobra É muito difícil de recuperar a velocidade O que eu faço pra é ficar na verdade? Música Música Oi meu nome é Pipe, eu tenho 12 anos e eu comecei a patinar agora Música Oi, meu nome é Valentina, tenho 7 anos e eu acho que eu patino há, quantos anos? Um ano. Ela está achando que é patida. Isso, isso, aí, velho. Vai te ver, você vai ser encaixou, velho. Encaixou uma botinha. Encaixou uma botinha. Pode dar um toque de choque. Aí! Vou ir. É bom. Isso, não joga, quero ir. Ô Vale, estão falando que tu ia pegar uma vez, é isso? Aham! Não, imagina! Imagina que eu nunca ia fazer isso! Vamos lá, Vale! Vai, vai! Vai com Deus! Socorro! Eu ou ela? Tu é! A Vale ganhou uma vez! Vai! 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 Volta! 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 Aê! Sol aqui agora! Sol, sol aqui ó! Sol! Aê! Socorro! Boa! Uh! Uh! Um aparelho, Felipe. Vamos lá pegar um aparelho. Uh! 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 Um aparelho depois! Boa! Cara, acho que foi o primeiro top show dela em coping, em quarta. Tá travando lá em quatro pés. Fizendo no top show. Um eu quase acertei. Tava travado, só que na saída fui girando. Tipo, ia ser basicamente de fake, mas... Não deu. Mas tu nunca acertou em coping? Quarta! Então é hoje, é hoje, é hoje! O que tu vai fazer? Vou fazer back side e front side. Deslizando ou distal? O primeiro é o som, eu vou fazer parada ainda. O resto é o som. Vou lá do outro lado pra filmar. Boa! 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 Cara, de novo, ela crava tanto que ela se obriga a sair de fake. E acho que sair perto da parede, com esse seu escorregadinho, é o que tá atrapalhando ela. Boa! 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 Que duro! Ela puxou fake na saída, hein! Que resposta! Então galera, vlogzinho rápido, final de rolê, muito legal hoje, me diverti muito com meus amigos e abri uma manobra nova, o Topson na mini-hand, saindo de fake. Em breve eu vou mostrar um vídeo, mas são só aqui na pista.